Minha rogou a apresentação da escola hoje? Vinda mesmo, filha, mas eu preciso amar o seu cabelo. Mamãe, a senhora já comprou o meu ovo de Páscoa? Não, filha, não comprei, porque está muito caro, mas quando passar, a Páscoa eu compro. Mas mãe, a Páscoa já é domingo de feio, se eu não tenho ovo de Páscoa, não vai ter Páscoa. Filha, você esqueceu que eu te ensinei sobre o significado do Natal? Não, mãe, me esqueci, o Natal é o nascimento de Jesus, não é Papai Noel e nem presentes. A Páscoa também não é ovo e nem coelho. Como assim, mãe? A Páscoa não é ovo de Páscoa nem coelho de Páscoa. Calma, que eu vou te explicar, mas preste atenção para você não esquecer, está bem? Há muito tempo, Deus escolheu um homem chamado Moisés para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Falou para Moisés, assar um cordeiro, comer com ervas amargas e pão sem fermento. E disse também para Moisés, avisa o povo para que eles fiquem preparados, porque naquela noite o Senhor iria libertá-los. E falou também para Moisés, avisa o povo para passar o sangue do cordeiro no patente das portas, porque naquela noite o anjo da morte iria passar. E na casa onde não houvesse sangue no patente da porta, o anjo da morte iria levar e matar o filho mais velho daquela família. Entendi, mãe, mas isso aconteceu há muito tempo atrás, não foi? Sim, filha, mas eu ainda não terminei. Jesus nasceu para ser o cordeiro de Deus. Ele entregou a sua própria vida derramando todo o seu sangue na cruz do madeiro que significa a porta. E todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e o aceitam como o único e suficiente Salvador, têm a vida eterna. O pecado não tem mais domínio sobre eles e nem a morte tem mais domínio sobre as suas vidas. Entendeu? Aham, mãe, mas isso era maravilhosa. Parece que fosse ver o povo saindo do Egito. Mas conta mais sobre Jesus. Eu vou montar a história pra você. Não, 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 sim, não. Ah, minha alma, minha filha, minha filha. Amém! Amém! A dor Tu és um pecado livre Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Mas quem servirá em mim Sua cruz tem que levar Mas quem servirá em mim Como é vida reina Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus, aleluia 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 Só nos tem que liberar A água que faz em seguida É livre Como Ele dá a gritar Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Amém. Mamãe, então Jesus morreu? Morreu, filha. Mas, então acabou tudo? Não, filha, não acabou. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Glória a Deus. Ele entregou a sua vida por amor de nós. E no terceiro dia, ele venceu a morte. Por isso, nós o adoramos, porque ele é rei dos reis, Senhor do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso continuar a história para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre o trono do céu Diga por quem foi Que foi por tu Santo, santo e fiel O cantico Tal que se assentar Sobre o trono do céu Santo, santo, santo Teu novo amor e óbvio E agora é a glória de mim Óbvio, santo e fiel E agora é a glória de mim 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 Santo, santo, santo Deus todo poderoso E agora é a glória de mim E agora é a glória de mim És tu para mim E agora é a glória de 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 mim Óbvio, santo, 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 santo E agora é a glória de mim 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 Santo, santo, santo O abriga está perdendo Na glória só que Jesus fez É tudo para mim E desde a vida, eu amarei Santo, Santo, Santo É tudo poderoso E é, 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 é Corriê, olha, é, 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 é... O abriga está perdendo Na glória só que Jesus fez I amarei, o abriga está perdendo I amarei, o abriga está perdendo E eu amarei, o abriga está perdendo E aí, é, 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 é Amém. Amém.